Música A BGG Protect, como vocês já sabem bem, sempre está lançando uma novidade ou outra. A BGG Protect é uma plataforma de estudos online sobre Jiu-Jitsu E além da vasta biblioteca, você pode comprar instrucionais do seu atleta favorito. E se liga nessa boa que eu vou passar para vocês. Por apenas R$ 74,00 você tem na palma da sua mão todo o jogo de Fabrício Andrei, campeão mundial da DJF. Não perde tempo, corre lá no site, aproveita essa promoção e usa o código VFCOMUNICA10 para você ter um desconto daquele jeitão. Mike Musumeci, 27 anos, segue vitorioso no World Championship. Na edição de sexta-feira, dia 6 de outubro, em Bangkok, na Tailândia, o americano faixa preta de Jiu-Jitsu entrou em ação novamente e provou que vai ser difícil alguém roubar o seu cinturão. Seu oponente dessa vez foi Shinya Ok, de 40 anos de idade. A Ok, lendário atleta de MMA da organização asiática, acumula 47 vitórias e apenas 11 derrotas em sua trajetória profissional no MMA. No MMA, a Ok não vem tão bem assim. Ele acumula duas derrotas seguidas no World, quando perdeu para Yoshihiro Akiyama e Sajiji Isamaga Edo, por nocaute em ambos os confrontos. A batalha entre Mike e Shinya Ok foi sem limite de peso, pois aparentava ser um duelo comemorativo pelos 20 anos de carreira do lutador japonês. Mike começou controlando as ações, tentando se envolver nas pernas do Senhor Aok até chegar ao seu objetivo final. E quando conseguiu dominar o calcanhar do oponente, o faixa preta de Jiu-Jitsu logo optou por aplicar o Aok Lodge, um ataque doloroso que pega parte do calcanhar para vencer o confront. E vale ressaltar aqui que essa finalização, Aok Lodge, foi popularizada pelo próprio Shinya Ok, que acabou sendo finalizado pelo americano na posição que ele fez diversos lutadores batucarem. Com a finalização sobre a Aok, Mike acumulou sua sexta vitória seguida no World. Mike, que é o atual campeão do cinturão peso-mostra no grappling, venceu em sequência. Mas a Kazoo, Imanari, Kleber Souza, Ganturmu, Biadurem, Osama, Almarai, Jared Brooks e, por fim, Shinya Ok. Mas toda essa trajetória de Mike até aqui não agrada a todos os fãs. Parte da comunidade gostaria de que Mike enfrentasse atletas com mais expressão no grappling. Casos de Tarisson Soares, Diego Pato e até Lucas Pinheiro, o Bad Boy. Todos esses foram contratados pela organização, mas ainda não entraram em ação. Na publicação que eu fiz no Instagram Vitor Freitas Comunica, alguns fãs sugeriram também o nome de Diogo Reis, atual campeão do ADCC até 66kg. Diogo, exceção dessa lista, é o único atleta que não tem contrato com o World. E alguns desses atletas citados já têm compromissos marcados. Tarisson, tendo ela marcado no ADCC em Abu Dhabi na próxima semana. Diego Pato, por sua vez, também é outro que vai lutar de kimono em novembro, no The Crown da MJJF. O único nome disponível nesse momento seria Lucas Pinheiro, mas parece que ele não quer chegar enfrentando Mike. Então, o Wong vai ter que descascar esse abacaxi para descobrir o oponente para o campeão imbatível na organização. Para você, quem deveria ser o próximo oponente do americano? Deixe aqui nos comentários o seu palpite. Não deixe de se inscrever, comenta bastante aqui também, curte o canal VF Comunica e compartilha. Tamo junto e até a próxima. Ouz! Gravamos um conteúdo muito legal, que vai estar saindo aí na plataforma da BDJ ProTech. Acompanhe aí, fiquem ligados no Instagram, na plataforma do BDJ ProTech. E acompanhe aí o nosso curso, nosso instrucional, que está bem legal, de 0 a 100. Vai estar mostrando do básico ao avançado. Então, foi bem legal, tatame de primeira, gravação, tudo em ordem. E é isso. Ossi! 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 Ossi!